Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, em The Witcher 3, eu vou mostrar pra vocês uma das armas mais incríveis do jogo, se não, né, a mais peculiar, tá? Falo da pá do cuidador. Mas antes, já deixe aqui o seu apoio clicando no botão do like pra fortalecer de forma estrondosa o que fazemos aqui. Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Confira o conteúdo e gostando, se inscreva hoje. Seja um membro ativo na nossa comunidade. Pessoal, em primeiro lugar, eu preciso dizer, né, que pra conseguir a pá do cuidador, é necessário que tenha acesso à DLC Hearts of Stone, tá? A primeira expansão do jogo. Logo de início, você vai conhecer Ogier, um bandido meio que especial, tá? E, em certo momento, vai ser sua responsabilidade concretizar três desejos que esse cara tem. A pá do cuidador se consegue jogando a missão de nome Cenas de um Casamento, que vai estar disponível como principal assim que você concretizar os dois primeiros desejos de Ogier, tá? Nessa missão, você vai ter que ir até uma antiga casa do cara, e chegando lá, vai se deparar com essa figura. Esse é um inimigo único no jogo, tá? E não saia tentando bater nele sem parar, rambando, tá ligado? É necessário uma estratégia, tá? Notem que, quando ele te atingir, automaticamente vai recuperar o HP dele, tá? Essa é a habilidade da arma que ele tá manuseando. Por esse motivo, você pode usar bastante do sinal Queen, né, pra se proteger e evitar que o inimigo recupere HP quando te atingir, ou mesmo esperar o momento certo pra investir. Vai chegar um momento, galera, que esse cara vai te atacar, e se você conseguir esquivar com sucesso, a pá vai ficar cravada no chão por alguns instantes. Nessa hora, você deve atacar, beleza? Existem momentos, né, em que ele vai sumonar aí alguns espectros, simplesmente pra derrotá-los ele mesmo e recuperar seu HP. Por isso, quando ele usar dessa habilidade, pessoal, tente destruir um máximo de espectros antes dele, tá? Nessa hora, ele praticamente te esquece e vai atrás dessas aparições aí. Use isso ao seu favor. Eu não aconselho, tá, você atacar o inimigo quando ele estiver indo atrás desses espectros, dessas aparições e tal, porque uma magia vai te impedir e, obviamente, tirar o seu HP pra preencher o dele. Então, espera. Quando as aparições forem derrotadas, o foco vai ser você outra vez, né? E ele vai repetir de novo os mesmos passos que eu comentei. Basta você esperar a hora certa, ir lá e atacar, ok? Show! Depois que você derrotar o cuidador, note que diferente dos demais itens do jogo, né, a pá não vai dar algum sinal de que foi um drop, de que ela foi dropada do cara. Mas se você usar os sentidos de bruxo, né, ela vai se destacar. Vá lá e pegue! Vejam só, essa arma veio pra mim no nível 39, causando um dano de 315 a 385. E como já sabemos, cada ataque recupera o nosso HP em 10% do dano causado, né? Mais uma vez eu comento aqui, pessoal, que vocês não devem ter, né, levar em consideração ou ter como base o nível, né, que mostra aqui pra mim, o dano que tá mostrando aqui na tela, tá? Porque isso varia do nível que você estiver quando conseguir a pá e se está fazendo ou não, NG+, jogando no normal, no very hard, isso varia muito, tá bom? Como vocês podem ver, ela ocupa o local de uma espada de aço no nosso inventário. Logo, galera, ela pode ser utilizada pra você enfrentar humanos do jogo, tá? Cada vez que você ataca, além de sugar 10% do dano como HP, ela faz aí o mesmo efeito que quando o cuidador, né, manuseava. Essas luzes verdes, né, e um som peculiar também ao acertar o inimigo, é bem legal, né? Honestamente, eu achei bem legal, é uma adição pro meu inventário, não vou largar disso pra nada, vale a pena. Espero que vocês tenham gostado, é isso, tá? E qualquer dúvida, comentem aqui, beleza? Pessoal, não se esqueçam de seguir, né, o Liu lá nas redes sociais, curtir a página Gamer Liu Games no Facebook, tá bom? Então, entrar no grupo, olha só, temos um grupo no Telegram pra trocar ideias sobre este game e outros também, tá bom? E por fim, claro, e não menos importante, o Twitter, tá? Sigam a conta do Liu lá no Twitter, que é o lugar onde eu sou mais ativo, passo a maior parte do meu tempo em relação a mídias sociais, né? E gosto de trocar ideia com o pessoal, tá bom? Galera, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho